Jogos baratos em mídia digital para Xbox One e Playstation 4, é lá na Individual Games, o link tá todo aqui na descrição. Fala galera, tudo bom? Eu sou o Hades e cá estou com mais um vídeo. E hoje estou trazendo um vídeo aqui a respeito do God of War, do novo God of War 2018. E eu vou falar aqui 3 coisas que eu não gostei no jogo e 3 coisas que eu gostei no jogo. Pra quem está caído de paraquedas aqui nesse vídeo, veio lá de Asgard ou de Midgard, eu não sei, de qualquer terra que você tenha vindo. Esse aqui é tipo um quadro no canal que eu faço 5 motivos para você não jogar um jogo, de acordo com as minhas opiniões, e 5 motivos para você jogar um jogo. Entretanto, eu decidi fazer 3 motivos para jogar e não jogar o God of War, ou 3 pontos positivos e 3 pontos negativos. No simples fato de que eu não consegui achar 2 pontos negativos pra formar 5 pontos negativos pra fazer um vídeo apenas pra isso. Então, eu falei, não, vou fazer um vídeo só, porque senão ficaria forçado, sabe? Eu vou ter que procurar 2 pontos negativos que eu nem vi no jogo pra tentar colocar pra fazer um vídeo de 5-5. Então, eu falei, não, vou fazer 3-3 aqui, que fica equilibrado, fica melhor pra ver o vídeo, inclusive. Então, eu resolvi fazer isso. E esse vídeo aqui específico é mais pra galera que, não sei porquê, mas se você ainda não comprou o God of War, talvez esteja na dúvida por algum raio de motivo, possa ajudar você, ou simplesmente se você quer ver a minha opinião como uma espécie de análise, porque não deixa de ser uma espécie de análise isso, né? Do God of War. Lembrando que eu vou tentar evitar o máximo de spoilers aqui neste vídeo, ok? E eu estou fazendo esse vídeo depois de eu ter platinado o jogo. Então, eu fiz 100% do jogo pra poder trazer esse vídeo aqui pra vocês. Não que isso altere muita coisa, né? Mas é interessante informar vocês que eu fiz 100% praticamente do jogo antes de fazer estas análises. Então, clica no botão vermelho aqui de se inscrever e ativa o sininho. E se você quiser receber notificação de verdade, você baixa lá o aplicativo do canal que esse vai entregar pra você, diferente do Yutoba. E vambora aí agora pro vídeo. Eu vou fazer o vídeo no seguinte esquema, tá? Eu vou falar um ponto negativo e um ponto positivo. Um ponto negativo e um ponto positivo. E por aí vai que eu acho que fica mais legal. E o primeiro ponto, então vamos começar aqui pelo primeiro ponto negativo, foi a falta de sangue e a falta de brutalidade no jogo. O jogo sim, é um jogo ainda violento. O Kratos ainda vai esmagar cabeças de inimigo, vai cortar cabeças de inimigo. Mas ele está muito mais calmo em relação aos jogos anteriores. Eu sei que toda narrativa esboça um pouco isso. O Kratos está mais maduro. Mas não é muito desculpa, porque o jogo tem vários inimigos e tem brutalidade. Mas você não tem mais aquelas cenas de gore, bem forte até algumas, que você tinha no Gora Fuor. Você também não tem aquelas cenas de amorzinho, né? Aquelas cenas de trepação que você tinha nos antigos Gora Fuor. E você não tem sangue, aqueles sangues bizarros, né? Na triologia antiga você tinha, por exemplo, Kratos destruindo a cara do Hércules, que era bizarro. Ou cortando a perna de Hermes. Eram coisas bem que até mexiam um pouco com o estômago para uma galera um pouco mais fraca, talvez. E aqui você não encontra isso. Até os próprios inimigos, eles são um pouco diferentes. Alguns tipos de inimigos, como os Droggers, que eles não sangram, né? Eles têm, tipo, algum elemento ali dentro deles que não faz eles sangrarem. Então isso daí é um pequeno ponto negativo aí para o jogo. E agora um ponto positivo está na jogabilidade dele. Especificamente também na dificuldade. Mas terei ele na dificuldade normal. E agora comecei a jogar as outras dificuldades. E eu posso dizer para vocês que a dificuldade do jogo é ótima e adequada para todos os tipos de pessoa. Você tem o modo mais fácil, que é o modo mais história. O modo normal, que o modo normal ele não é aquele modo mamão com açúcar. Ele é um modo realmente muito bem balanceado. Tem os momentos difíceis. Tem os chefes opcionais que você enfrenta, que eu não vou falar para não dar spoilers. Que são bem difíceis, cara. Você fica pensando. Imagina jogando isso aqui no hard. Então sim, o normal ele tem a sua dificuldade. Mas ele não apela excessivamente para ela. E dá uma experiência muito bem equilibrada. E agora tem o hard também, que deixa o jogo bem mais difícil. Mas o maior dificuldade que aumenta é na vida dos inimigos. Assim como na última dificuldade que eu quero, o God of War. Que é uma dificuldade para aquele pessoal bem específico. Porque você demora séculos para matar um inimigo. Ele não balanceia muito o dano dos inimigos. Eles colocam muito HP em vez de dano. Mas falando aqui da dificuldade normal e do hard. São umas dificuldades bem agradáveis de se jogar. Principalmente a normal. E eu gostei bastante. E a respeito da jogabilidade também. Que está incluído na dificuldade. Ela é muito boa. Ela é simplesmente ótima. Você sente o peso do personagem. Você sente o combo. Você sente os golpes. É muito gostoso de jogar. Teve gente que criticou a mudança dessa jogabilidade. Para mim foi uma das coisas melhores que aconteceu no jogo. E ela funciona de forma fluida. E muito boa também. Então isso aí merece ser mencionado. Que é a jogabilidade e os níveis de dificuldade do jogo. Que são os pontos positivos. Agora indo para mais um ponto negativo do jogo. Que são os chefes e os inimigos. Que são repetitivos. Você possui uma pequena gama de inimigos ali. Não é um número muito igual de inimigos. Mas eles também não são variados. A maioria dos inimigos vão se repetir. Talvez mudando uma coisinha ou outra ali. Mas você vê que é aquele mesmo molde de inimigo. Mas isso acaba não te enjoando tanto. O que pesou mais para mim foram os chefes. Eu achei que eu viria muitos chefes mais épicos no jogo. E na verdade foram poucos. Dá para contar no dedo os chefes memoráveis do jogo. O resto você não lembra nem o nome. Simplesmente porque a maioria dos inimigos. São trolls modificados. Você enfrenta um troll no início do jogo. E a maioria dos próximos inimigos serão trolls. Porém com algumas modificações. Ele vai ficar com a aparência vermelha. Porque ele é de fogo. Ou uma aparência meio azul. Porque ele é de gelo. Alguns realmente mudam o movimento. Mas você vê que é um molde de troll. Que a modelagem dele em 3D. É do troll que modificaram. Para criar um chefzinho diferente. Isso me decepcionou muito. Diferente dos primeiros God of Wars. A gente tinha variados chefes. Com variados designers. Com variados estilos. Com variados estilos de matar. E aqui a maioria é troll. Atrás de troll. Com mudanças ali. Tipo uma skin por cima deles. Tem chefes bons. Tem. São poucos. O que me deixou um pouquinho triste. Agora mais um ponto positivo. Que é obviamente a história do jogo. Eu já sou super apaixonado por mitologia nórdica. Eu prefiro muito mais a mitologia nórdica. Do que a mitologia grega. E o jogo ele aborda muito bem essa mitologia. Eu tenho até um vídeo falando a história completa. Se você não viu ainda. Vou deixar aqui na descrição. E cara. A história é simplesmente muito boa. Muito gostosa de acompanhar. Tudo dublado. Se você gosta. Ou se você quiser. Você pode colocar em inglês. Colocar legenda em português. Então é muito bom. A dublagem é ótima. A história é gostosa de acompanhar. Você fica ali querendo saber o que vai acontecer. Você fica vidrado na história. Você curte ela. Que é uma beleza. Ela tem todos os seus elementos baseados na mitologia. E consegue adaptar muito bem a mitologia. Encaixando né. Um elemento novo. Que é o Kratos. Que não faz parte de uma mitologia original. E ele adapta isso muito bem. Fora o final do jogo. Que é excelente. Quando você vê o final do jogo. Você fala. Caraca mano. Que da hora. Então é muito interessante a história. E eu curti demais. E agora vamos aqui para o penúltimo ponto. E último ponto negativo. Que é a lerdeza em algumas coisas do jogo. O que eu quero dizer com isso. O jogo ele é muito burocrático. Para você fazer algumas coisas. Principalmente nas tais viagens rápidas. As viagens rápidas do jogo funcionam de uma forma semelhante. A forma de The Witcher. Que você precisa ir em um ponto. Para poder viajar entre outros pontos ali. Marcados no mapa. Que são as pedras. Tudo bem. Legal. Você entra na pedra. Você viaja. Você vai percorrer um caminho. Que é como se fosse um loading disfarçado. Tanto que você vai ficar parado ali naquele caminho. A porta que aparece. Para você teleportar. Vai aparecer do mesmo jeito. Então aquilo ali é uma disfarce de load. Beleza. Isso aí já deixa um pouco letra. Você tem que voltar em um ponto. Para poder viajar para o outro. Mas isso aí até releva. O problema é que o jogo ele conta com alguns mundos. A gente tem os mundos da Yggdrasil. A gente pode viajar entre alguns mundos no jogo. E essa viagem é muito demorada. E muito burocrática. O que acontece. Você para você viajar entre mundos. Você tem que entrar em um atalho de pedra. Desse atalho de pedra. Viajar lá para o mecanismo do TIR. Que serve para você fazer viagem entre mundos. Você entra no mecanismo. Desse mecanismo você escolhe o mundo que você quer viajar. Aí ele vai escolher o mundo que quer viajar. Vai fazer uma animação que demora um bom tempo. Pelo menos uns 30, 20 segundos. Para você entrar no mundo. Entrando no mundo você ainda percorre uma ponte meio grande. Que é para você chegar em um lugar de teleporte. E teleportar para outros pontos daquele mundo que você já visitou. Eu quando fui platinar por exemplo. Queria explorar outros pontos do mundo. Mano é chato. É muito burocrático. Você fica cansado de ficar fazendo isso. Várias e várias e várias vezes. Seria legal você ver aquilo a primeira vez. A primeira vez que você for para o mundo. Mostrar aquela animação bonita e tal. E depois podia dar um jeito de você conseguir viajar pelas pedras mesmo. Como se fosse uma viagem rápida entre o mesmo mundo. Só que entre mundos. Você tem que ter que fazer vários e vários passos até lá. Para quem vai coletar, explorar a coisa que deixou para trás. E etc. Isso é extremamente cansativo. E outra coisa que o jogo é bem lento também. São as cutscenes. O jogo ele conta a história muito boa sim. Porém você não pode pular nenhum diálogo. E isso torna o jogo um pouco cansativo. Não na primeira vez que você jogou. Mas sim na segunda vez. Ou na terceira, na quarta vez. Porque você já sabe a história. Você já sabe o que vai acontecer. Às vezes você quer jogar a terceira, a quarta vez. Simplesmente por causa da dificuldade. Você quer colocar uma dificuldade diferente no jogo. E você já não quer muito mais curtir a história. Você quer jogar. Então você não pode pular as cenas. Ele não dá nem opção de pular falas, por exemplo. Tem jogo que o personagem vai falando. Quando você já leu a frase da fala. Você às vezes pula a fala no meio. Porque você já leu a fala. E não precisa esperar o dublador falar. E no jogo você não pode fazer isso em nenhum momento. Você é obrigado a seguir todo aquele script. Que eu falei cutscene. Mas não é cutscene. O jogo não tem cutscene. É basicamente sempre ali com o personagem. Mas você é limitado a esperar um personagem falar. Para poder ver o que vai acontecer. É assim. Ver os acontecimentos do jogo. E você não pode pular isso em nenhum momento. Por um lado dá para entender. Porque o jogo usa uma câmera só. Pulando cutscene. Eles teriam que fazer às vezes um cortezinho de câmera. Mas eu acho que dá para pensar um jeito de pular essas câmeras. Ou simplesmente tipo. Você pulou e ele dá um flashzinho na tela. Sei lá. Dá para fazer isso. Entendeu? Infelizmente deixa muito complicado. Inclusive gente que gosta de fazer speedruns. Quem não sabe que a speedrun é zerar o jogo no menor tempo possível. Está reclamando disso. Porque você não pode pular as cutscenes. Você é obrigado a esperar ela. E os speedruns ficam curtos. Mas longos por causa da cutscene. É muito complicado. Pelo que eu vi. Acho que são pelo menos 6 horas. De diálogo. De cutscene. Então para você fazer um speedrun. Você em menos de 6 horas. Você não consegue zerar esse God of War. O que infelizmente é triste. Porém se você for jogar uma vez só. Você não vai se incomodar com isso. Porque você vai gostar de curtir a história. E o terceiro ponto positivo aqui do jogo. Que foi a coisa que eu praticamente mais gostei de tudo. Foi o mundo semi-aberto com elementos de RPG. Não é mundo aberto o jogo. Ele lembra um pouco o Dragon Age Inquisition. Que você tinha mapas. E esses mapas eram bem grandes. Com bastante coisas para explorar. É praticamente que no God of War. Só que uma proporção um pouco menor. Você tem alguns mundos. E esses mundos. Principalmente Midgar. Que é o mundo principal. Tem muita coisa para você fazer. Muita coisa para você explorar. E você não é obrigado a seguir apenas a história. Você pode parar. E ficar explorando. Ficar fazendo quests. Tem várias side quests para você fazer. O que é muito legal. E eu curti bastante isso. Deu uma imersão muito maior no jogo. Deu um tempo de jogo muito maior. E também tem os elementos de RPG. Você agora tem armaduras. Essas armaduras melhoram os seus atributos. Você tem força, ataque rúnico. Vitalidade, defesa, sorte. Tem vários tipos de atributos. Você pode montar uma pequena build. Se você quiser. Tudo isso é feito de forma bem mais simples. Que é um RPG. Mas os elementos estão ali. Estão bem colocados. Você faz upgrade de arma. Para poder conseguir mais ataques. Você melhora a sua armadura. Todo esse elemento de RPG. Dá um boom no jogo. Muito melhor. Você inclusive tem mapas. Que serve para você farmar armaduras mais fortes. Eu gosto de ver essa progressão. Você farmar. Você ter um objetivo. Para melhorar o seu personagem. Todos esses elementos de RPG. Eu sou muito fã de RPG. Então esses elementos no God of War. Foi super bem vindos. Eles são simples de se entender. E ao mesmo tempo são divertidos. Não é muito profundo. Mas é legal. E combina muito bem. Com o estilo ali. De God of War. Então. Esse daí é um maior ponto positivo. Na minha opinião. E eu adorei os elementos de RPG do jogo. E bem. Esse daí foram os três motivos para jogar. Os três motivos para não jogar. Se você tem os seus aí. Que eu não comentei aqui. Ou simplesmente eu não achei motivo de colocar aqui. Você pode deixar nos comentários. Para eu saber. Ok? Então é isso aí. Deixa o seu like aqui embaixo. Se não é inscrito aqui no canal. Se inscreve aí. É nóis. Até o próximo vídeo. E fui.